E agora a gente fala sobre música popular brasileira. Daqui a pouco, no Café da Gente, tem o show de lançamento do novo projeto do cantor Heitor Mendonça. Quem vai trazer os detalhes agora é o repórter Lucas Moura. Olá, Lucas! É isso, boa noite, Ivan. Boa noite também a todos que nos assistem. Daqui a pouquinho começa a apresentação de lançamento desse novo projeto, o projeto Quintal do Tempo, Cantorias Brasileiras, a partir das 8 horas, aqui no Café da Gente. Já está aqui o Heitor Mendonça, o cantor, o intérprete desse projeto. Heitor, o que é que o público pode esperar dessa nova proposta? Muito boa noite. É uma noite de cantoria. Daqui a pouco a gente vai ter aqui no Café da Gente. Pode esperar muita música de qualidade, música que faz parte desse imaginário da cantoria brasileira, que percorre desde o Nordeste brasileiro, passa ali por Minas Gerais, São Paulo, Centro-Oeste. É a música do Brasil de dentro, né? Uma música que mistura elementos da música erudita com os sertões brasileiros. Então vai ser um show bem interessante aí pra gente assistir. E nessa passagem pelas regiões do país, grandes intérpretes, cantores serão homenageados. E isso a gente vai ter aqui Vital Farias, Xangai, Almissata, Renato Teixeira. Tem uma gama aí de compositores que fazem parte desse movimento, né? Cantoria, que ficou muito conhecido na década de 80 com os discos Cantoria I, Cantoria II e Cantoria, que foi lançado depois por Elomar também. Então pode esperar esse repertório desses artistas maravilhosos que representam o Brasil muito bem. Uma proposta bem intimista e pra todo mundo que quiser ver. Bem intimista. A gente vai estar aqui com a violoncelista Andressa Souto, com o flautista José Aroldo. Vão ter participações de artistas sergipanos, do poeta João Vitor Fernandes. Então quem quiser ouvir música boa e poesia, vem aqui pro café que dá tempo daqui a pouco. Muito bem, Heitor. Pra gente encerrar então, eu queria que você mostrasse um pouquinho do que vai acontecer daqui a pouquinho. Vamos lá. Não se admire se um dia um beija-flor invadi a porta da tua casa, te deram um beijo e parti. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade doce. Obrigado, Heitor. É isso, Gilvan. Todos convidados, eu volto com você. Ok, Lucas. Imperdível. Boa noite pra você, viu? Obrigado.